Ainda não começando a aparecer na prédia, não aparece na prédia, já aparece com a imagem de espera, aqui tem um monte de que eu não vou colocar o outro carro atrapalhado e aqui eu vou clicar agora nesse e vou direto ao presente de álbum, já que a gente perde a produção aqui e a produção aqui dentro de álbum de contas, pronto, já começamos aqui a live com a imagem de espera.